Que tu não entende nada, se quiser pode vir, porque essa mina é preparada, melhor das pass... Olha, 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 olha Pesada! Olha, olha, olha Band... Vale, solta e bomba Kakak! Vale, solta e bomba800K! Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dá espaço pra ela